Olá, apresento o livro Desenvolvendo o Medidor Gauss-Centro Modbus RS-332 com ESP32, programada R1. Após o livro é conectar um sensor analógico, nesse caso um sensor com Medi-Gauss, e informar a medição feita usando para isso o protocolo Modbus no meio físico RS-332. Lembre-se que esse livro faz parte de uma série, entre outros sensores são conectados também, você não vai ser a sua temperatura, idade, pressante, LP, H2, vale a pena conferir, você pode se inscrever no site do Amazon, no formato digital e de autor de formato impresso. Na descrição desse vídeo logo abaixo, estão apresentados vídeos para todos os interessados. Então fica aí a dica, agradeço pela atenção, um abraço e até mais.